É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way, it's over